Hoje em dia as pessoas falam em comprar uma Smart TV E é uma televisão cara, uma televisão que vai te custar um valor muito alto Alguma chega no valor de 1.500 a 1.800 E as funções delas nem sempre são tão amigáveis Como você pode ver, essa televisão não é uma televisão nova É uma televisão um pouco antiga, uma da Samsung Essa televisão é uma televisão de 40 polegadas Ela é HD, mas ela não tem TV digital Eu uso um aparelho de receptor da Oi TV Sem final das contas sai muito melhor E o que acontece? Você pode estar vendo que você não está vendo nenhum computador ligado nela Mas você está vendo que ela está na Netflix Como qualquer Smart TV Tem conexão com a internet Então você pode estar vendo aqui o sinal do Wi-Fi Vocês estão vendo que é um sistema para sinal que está rodando nela É um Windows 7 Vou explicar a vocês nesse tutorial como fazer isso Eu transformei uma televisão simples, comum, numa Smart Na verdade muito mais que uma Smart Pois você pode navegar como um computador e usar como uma televisão ao mesmo tempo É muito mais barato Saiu muito mais em conta para mim E é muito melhor Tem uma duração maior Uma interface gráfica muito melhor Tem uma plataforma que você possa estar interagindo com redes sociais Com um computador Então você pode estar fazendo esses filmes Netflix Pois digitar Não sei se você já pegou alguém Está pensando em comprar uma imagem de TV Se você for ver como que é digitar numa televisão com controle remoto É terrível Eu estou atualmente usando o mouse E estou usando o teclado virtual do Windows Mas eu acoplei a um teclado Entendeu Vou estar mostrando a vocês como foi a minha montagem delas Passo a passo Entendeu Vai ser em vídeo Vocês vão gostar muito E se vocês quiserem fazer um para vocês Às vezes vocês querem Às vezes vocês não querem Às vezes vocês têm a ideia de fazer algo melhor Essa televisão não possui nada aparentemente Tem uns cabos aqui fora Mas são cabos do carregador Do parede da UTV Mas ela fica totalmente embutida dentro da televisão Vou mostrar para vocês Nesses vídeos no meu canal Como é que foi feito Vamos lá pessoal Segunda parte Essa é a televisão aberta Estou te mostrando a placa principal dela Essa é a placa mãe No caso A parte que é responsável pela aparelha Vamos lá pessoal Segunda parte Essa é a televisão aberta Estou te mostrando a placa principal dela Essa é a placa mãe No caso A parte que é responsável pela parte de vídeo Uma televisão composta Basicamente de três placas Essa é a placa de fonte Que alimenta a energia A segunda placa A placa mãe A terceira Que está aqui em cima Chamada de TECOM A função dela é receber a imagem que vem da placa principal E transformar E transformar Dividir por 0 cd Que ela vai tentar colimentar as lâmpadas Ela possui duas lâmpadas Provavelmente aqui E duas lâmpadas aqui Que é a mesma lâmpada que é usada em casa Só que é um tubo mais fino A grossura de uma caneta Ou bem mais fina ainda Então vamos lá Placa de fonte Placa mãe TECOM E a placa das lâmpadas A diferença da tecnologia de LCD Para LED É basicamente essa Que no LCD Como você não possui No LCD Como você possui essa placa Para alimentar as lâmpadas Esse aqui na verdade é um reator Isso tudo isso aqui é um reator Esse aqui é um grande reator Que estão com as lâmpadas Então você possui essa aqui Então você precisa ter uma placa mãe Robusta Tá vendo aqui Aqui tá saindo Nesses dois fios Nesse e nesse fio Mais de dois mil volts Para passar para a divisão dos reatores Então é por isso Que você tem uma placa grande Se tem uma trozão grande Na LCD Como você não possui Desculpa Na LED Como você não possui isso Essa placa é uma placa menor Essa também pode ser menor Pode ser reduzida Compactada Essa é uma trozão antiga Então ela tem muitas saídas Tá vendo Hoje em dia estão cortando Bastante saídas Então como você não precisa Desse aqui Você pode diminuir Esse grande reator Você tem uma placa No trânsito menor E mais fina Em vez de você ter Dupla Quatro lâmpadas Duas aqui Duas aqui Você tem um painel de LED Que se estende Daqui Até o final Passando aqui E vem em cima Uniforme A diferença A tecnologia Basicamente é essa Não tem muita Segredo não Então a diferença O LED Ele te dá Uma imagem Um branco Um pouco melhor Mas Dizicamente são A mesma tecnologia O painel é o mesmo É só a lâmpada Que está iluminando A tela Que é um pouco diferente Em vez de ser lâmpada É LED São vários LEDs Então tem um detalhe Também Que a pessoa esquece De dimensionar Que os LEDs Queima Ao contar Da lâmpada Que quando ela queima Você troca a lâmpada Toda Você tem LED Que queima Então você pode Ter uma imagem Começando a ficar falhando Porque pode queimar Um LED aqui Outro LED aqui Outro LED aqui Isso muda O tom da tela A imagem Começa a ficar Com pontos escuros Enquanto Uma transição Dessa Quando você queima Você troca a lâmpada Toda Um LED Você trocar Ele é muito complexo Você está trocando Um LED E trocar também Uma estrutura Que leva um dinheiro Um custo muito mais alto Como vocês estão vendo Aqui Para não enrolar muito Essa é a fonte Do notebook Desculpa Mexendo na câmera Aqui Essa é a fonte Do notebook Ponta de energia Energia Vem por aqui Passando por aqui Descendo aqui Que vai até aqui É onde que é alimentado Ela Vocês podem estar vendo Aqui Limitação O notebook Eu vou estar mostrando Um pouco E vou acabar De fixar Fazer um acabamento Bem melhor Do que da última vez Que o meu último serviço Ele não ficou muito bom Mas estou refazendo E filmando para vocês Ok Vamos lá pessoal Essa é a parte final Desse vídeo Como vocês estão vendo Aqui É o notebook Esse é o notebook O que está estranho Aqui Porque ele está Sem tela Sem teclado Sem mouse Tirei toda a parte De cima Aqui Só a parte de baixo Onde fica a placa mãe Então aqui Vocês estão vendo É o disco rígido O hd É isso aqui Placa mãe Cole Desfio processador Aqui O pulsador Está aqui de baixo Ele fica preso Aqui de baixo Esse cabo aqui É um cabo hdmi Que leva informação Para a televisão Então eu vou mostrar Para vocês como é Ele passa aqui Está vendo Essa televisão É bom que ela tem Essa divisória Então eu passo tudo Aqui dentro Você dá um zoom Aqui Só um minutinho Então como vocês estão vendo Aqui Ele está passando Debaixo Vindo até aqui Só ligar a luz Vai ficar um pouco melhor Aí ele vem aqui E sai aqui Aí Vou colocar o zoom Aqui Que vai ficar ligado Aqui Nesse Ones Ou nesse hdmi A fonte Ela estava inicialmente Aqui Eu passei Para cá Para aqui Porque ela vai gerar calor Aqui tem espaço Branco Vazio Então colocando aqui O calor dela Vai ser mais fácil De ser dissipado Para cima E aqui Onde que gera Muito calor Cada adesivo Deste aqui Indica calor Está vendo Aqui ó Indica que essas plaquas Esquenta Então Preciso manter Isso frio Voltando para cá Está vendo Essa plaquinha aqui Esse notebook O botão de ligar Ficava mais ou menos Aqui E era uma plaquinha Não era um botão Simples Tinha essa plaquinha Com um botãozinho O que eu fiz Eu Para fuzil Aqui Só dei um fio No lugar do botão Que está indo lá Para fora Mantive a bateria Para esse caso Ter uma queda De energia brusta Não desligar o notebook A bateria Vai manter ele ligado Essa bateria Ela não tubou Ela está mantendo Aí por volta De uns 15 a 20 minutos Ele funcionando Então Pinta a caba de energia Eu consigo enviar Um comando de desligamento Sem que Ele Corrompa o risco Essa plaquinha aqui Vou dar um zoom Para vocês verem É a placa De wireless Dele A antena Na verdade São dois fios Que fica Dentro da tela Muitas pessoas Não sabem Mas a antena Do notebook Fica dentro Da tela Debaixo da tela Mais ou menos Me bota aqui Eu tirei E coloquei aqui O fio vai Por dentro Aqui dentro A placa de wireless Está mais ou menos Aqui assim Mais ou menos Aqui debaixo Mas está aí Então vocês estão vendo Coube muito bem Aqui Essa televisão É muito grande Tem um espaço Muito grande Ela tem uma carcaça Muito alta Então Deu para acomodar Aqui muito bem O meu projeto inicial Não era colocar Um notebook Era colocar Um gabinete Mesmo Uma placa Aqui dentro E caberia Só que como Consegui O notebook Deu cliente Que deixou Não quis mais Arrumar Eu estou usando Ele Se fosse um computador A diferença Que fica Uma placa Mãe Aqui O HD É mais ou menos Aqui assim Eu teria que Abrir a fonte Colocar ela Mais ou menos Ali Para não fechar Curto Mas caberia Também Uma fonte É claro Que eu teria Que talvez Montar uma adaptação Ou comprar Uma peça especial Que não permite Ligar 12 volts E ela separa 5 e 3 E 12 Para a placa Mãe Mas acabou Como precisar Então Como vocês estão Vendo aqui Isso Essa fonte Aqui de baixo Uma fonte Que eu também Travei Usei fita Dessa vez Não usei Da primeira vez Que eu fiz o vídeo Eu usei uns Usaram Um trigo Que ficou feio Para caramba Na adaptação Não sai daqui Uma fonte 12 volts Por 2 amperes Que vai alimentar Os puros Com falta Ou com falga Na verdade Então Você Ganha energia Vou ter um pequeno aumento No consumo De energia Mas é tranquilo A energia Elas estão todas Ligadas Nesse conector Aqui por baixo É saudade Então não tem perigo Ninguém que fecha Algum desses Reste curto Não tem perigo De queimar A fonte Da televisão E a televisão É protegida Por dois Fuzil Um a cada lado Não é somente Um fuzil Então o risco De queima Que é muito pequeno Aqui a conexão Esclavamento Dos cabos Todos os cabos Passam aqui Nenhum cabo Interferido Esses cabos Que são Jogam a tensão Então eu tive que Deixer um pouquinho Para o braço Para manter Interferência Mas está tudo ok Agora Vou botar um junto Para vocês entenderem Gabinete Placa Aqui é a parte da televisão Aqui é a parte que interessa Que é o computador Vou colocar o adaptador Aqui Tem um Sai um fio Que vir lá de fora Que me deixa Ter um USB Para o lado de fora Da televisão Vou mostrar para vocês Como vocês estão vendo Está um pouquinho feio Mas eu vou melhorar isso depois Saídas de som Saídas de som Microfone Com uma USB Aí eu usei no Rubber Que permite ter 4 USB É preciso ter 10 USB Aqui fora Não é suficiente Com o Rubber Vem 4 Eu preciso Tive que fazer um buraquinho Aqui Ou é preciso pouca coisa Isso aqui não é minha A palestra É que vai a tradução Vou ter uma tradução Por funções Especiais E vai sair muito mais barato Aqui com um bom Para a cerveja Não precisa desabrigar Pen drives HD externo Posso fazer muitas tarefas Aqui E pessoal Esse aqui é o resultado final Está vendo Não tem mais Nada aqui atrás O botão de ligar o notebook Fica embaixo O botão de ligar o notebook É esse pequenininho aqui Com ele que eu li com a chipbook Aqui atrás É uma baguncina Que eu estou arrumando Mas como vocês podem ver Não tem mais Não tem nada ali atrás Da USB USB Não tem nada ali atrás Não rompe USB Então eu posso ligar A primeira vez E facilita o que eu quiser E é isso aí pessoal Se você quiser mais um vídeo Para mostrar para vocês Não se esqueça de acessar A Desgambiar No YouTube Valeu